Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo aqui no canal, nesse vídeo, cara, novidade no Facebook Ads. Agora o Facebook Ads, agora não, né? Provavelmente ali na frente, mas eu preciso que você verifique se essa opção já não está disponível para você, porque o Facebook está liberando aos poucos para vários usuários que usam aí seus anúncios para criar anúncios, né? Você vai conseguir fazer o quê? Com um simples modelo que você der para o Facebook de criativo, ele vai conseguir criar criativos para você usando a inteligência artificial. Bem, você sabe que o Meta, né? Facebook ali criou a inteligência, a sua própria inteligência artificial já tem, né? No Instagram, já tem no WhatsApp e tudo mais. Agora está sendo implementado ali dentro de um gerenciador de anúncios para que você consiga aí moldar, melhorar e criar seus criativos, suas imagens dentro mesmo dos próprios anúncios que você vai criar aí no Facebook. É, vai ficar extraordinário mesmo. E antes de ir para a tela, mostrar para você como que vai funcionar isso, também mostrar para você onde que você encontra essa opção, onde é que ela vai estar, porque até o momento ela está um pouco escondida aí, né? Para quem quer usar essa opção e até mesmo para você fazer um teste, você precisa saber. E antes de tudo, quero só convidar você aqui a se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de marketing digital, renda extra, automações, todos esses assuntos aqui em um lugar só, então te escreve aí, tá? E também quero reforçar o convite para você que gosta aí de fazer vendas online, trabalhar com marketing digital, já trabalha. Então, olha só, nesse nosso método subindo vendas, a gente tem vários, começou com 16 produtos e vai cada vez aumentando mais, são produtos validados, produtos prontos para você simplesmente baixar toda a estrutura e começar a vender como o seu, tá ok? E se você está começando, quer começar no marketing digital, não sabe por onde, então olha só, dentro do método subindo vendas tem estratégias validadas, o curso de tráfego pago completo ali com várias estratégias para você subir campanhas e aumentar suas vendas e também, claro, você já leva todos os produtos prontos com página de venda, criativo, copy, tudo bonitinho para você simplesmente baixar e começar a vender hoje mesmo, tá? O link vai estar aqui na descrição do vídeo, o método subindo vendas, lembrando que está no preço do Black Friday, então aproveita aí, porque está com 50% de desconto, está por apenas 37, então não sei até que dia vai ficar válido esse desconto, mas já corre lá e aproveita esse desconto aí, desconto muito bom, tá bom, agora vamos para a tela aqui e vou mostrar para você onde é que está toda essa opção aí, como é que funciona e como ela vai ser, vamos lá. Bom, muito bem pessoal, aqui na conta de anúncio, tá? Já estou aqui na minha conta de anúncio para você verificar se você está disponível, se já está disponível no caso para você usar aí essa nova opção aí para gerar criativos de forma automática usando a inteligência artificial da meta, você vai vir aqui no canto e vai vir aqui em configurações de publicidade, tá? Não tem opção de abrir uma nova janela, então você clica nela e aí vai abrir essas opções aqui todas para você, sempre está se atualizando aí, né? As funções e tudo mais, como vocês podem ver que tem muitas outras funções também, né? Mas o que importa para nós e para você que tem que estar aparecendo para ti, para ver se você já tem disponível, é o Criativos Advantage Mais, teste novas otimizações em campanhas qualificadas para se ajudar, bom, é isso aqui, ó, testar novos aprimoramentos de criativos, está desativado, então se você clicar aqui, você vai ver aqui, ó, que no caso eu tenho, estou com as minhas campanhas aqui e praticamente todas elas, eu acho que estão com, não estou usando o Advantage Mais, por isso, talvez, por isso não está, na verdade, ativado aqui, ó, como diz aqui, ó, testar novos aprimoramentos de criativos, você se qualifica para testar novos aprimoramentos, caso tenha ativado todos os aprimoramentos de criativo Advantage Mais, esses aprimoramentos serão testados em todas as campanhas qualificadas dessa conta de anúncio, nessa conta de anúncio, então, como o form diz aqui, ó, eu tenho que ativar todos os aprimoramentos aqui, para deixar essa opção, para conseguir marcar esse aprimoramento aqui, tá, então, já até diz aqui um complemento, né, podemos mostrar menos de 5% das suas impressões de anúncios com novos aprimoramentos, isso nos, é, pode nos ajudar a melhorar e papapá, né, então, só tem que marcar essa opção, mas vocês veem que para essa minha conta de anúncio, eu tenho já o Criativo Advantage aqui mais para testar de forma 100%, tá, bom, e se você, para você, não tá aparecendo a sua opção e para mim também ela não tá, eu não tô conseguindo visualizar de como que, como que vai funcionar, mas eu vou mostrar para você como que vai funcionar isso, como vai ser, então, aqui para isso, eu já deixei o link, um link aqui, ó, da, que é o aqui o iMeta.com.baraMetaI, que é a própria inteligência artificial da meta, tá, então, se nós colocarmos aqui em português para traduzir, ó, para nós entendermelhor, olha aqui, entenda, ó, ó, expanda seu mundo com a IA da meta, então, olha só, aqui já diz, ó, a IA da meta ajuda você a empreender, criar e conectar, tá, tudo bem, ó, aqui mostra eles criando imagem, né, já mostra a criação da imagem, e aqui, aproveite ao máximo cada momento de recursos mais recentes da IA, ó, pergunte qualquer coisa a IA, ou seja, acredito que futuramente, pessoal, no WhatsApp, como essa implementação lá já tá funcionando, a IA aqui, ó, fale com a IA da meta em qualquer lugar, eu acredito que daqui a pouco essa inteligência vai ter, vai ser coligada com o link, vai ser ligada, tipo o botão do lá do, do WhatsApp, vai ser ligado um botão aqui do WhatsApp, mas a pessoa vai poder tirar todas as dúvidas sobre seu produto direto na plataforma do WhatsApp, ou seja, ela entrou na tua página de venda, chegou com uma dúvida, clica no botão do WhatsApp e vai tá falando com uma, uma automação, né, com respostas todas prontas, usando inteligência artificial, assim, creio eu e acredito que futuramente vai vir isso aí, tá, até porque já tem aqui, ó, pergunte qualquer coisa a IA, então, assim, ó, adicionaremos, adicionamos voz e a capacidade de perguntas da meta IA, sobre suas fotos, encontre a IA da meta em nosso aplicativo, óculos na web, tá, 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 tá bom, aqui, fale mais com o que você vê, a IA meta, você pode aprender mais sobre tudo que vê no momento que compartilha com seus amigos, aqui já, bom, pessoal, é, seu assistente criativo preferido, ó, com novos recursos de conversão, o recurso de análise de imagem e meta IA pode pegar suas ideias, ó, olha só, aqui já diz, né, as ideias, né, que é o que a gente vai sugerir pra ele, é, codidianas e torná-las extraordinárias, comece a imaginar, então, tem aqui a opção, ó, experimentar meta IA, e aqui, ó, agora você pode usar sua voz para gerar imagens em tempo real, tá, então, você pode pedir, cura áudio, já, né, crie imagem de si mesmo em qualquer situação, transforme suas imagens geradas em animação, adicione, remova ou edita imagens geradas por você, olha ao ponto que a inteligência artificial da meta tá indo, né, tá chegando, então, aqui, ó, a IA meta pode ajudar você a se conectar, experimenta agora, olha aqui que legal, né, os exemplos e tudo, como vai ficar, bom, essa, essa, com certeza, é uma inteligência artificial que vai revolucionar muito ainda o que a gente usa, a forma de usar Facebook, Instagram, WhatsApp, aqui, pelo que a gente vê, mais principalmente é o WhatsApp, agora, uma coisa, uma coisa legal, olha só isso aqui, pergunte qualquer coisa meta IA, experimente algumas das instruções abaixo para começar, aprender, criar, ligar, olha, tá ficando muito legal, bom, enfim, a gente pode criar, clicar aqui, então, comece a imaginar, abre uma nova janela, no meu aqui, pessoal, como eu já estou logado com minha conta do Facebook, ele já entrou direto e eu já, quando eu fui testar, para ver se eu já tinha habilitado, se essa opção já estava disponível para mim, ele pediu para mim escolher se eu queria continuar com o Facebook ou com o Instagram, eu fiz, só optei pelo Facebook e ele já entrou direto, então, bem provável que para vocês ele já vai, vai pedir essa solicitação, mas vai entrar direto aqui, tá, então, olha só, faça uma pergunta IA, a IA, né, selecione uma entrevista, rios de moda de Breschó, imagine uma imagem, teste as demonstrações de IA experimentais, explore demonstrações de IA experimentais que apresentam últimos avanços, pesquisas, então, tá aqui, demos, né, históricos, é tipo um chat, aqui, na verdade, essa interface que está me lembrando já o chat APT, né, que estaria escrito chat APT, as conversas aqui, novas conversas, vai ficar todo o histórico de pesquisas e o que tudo que tu pedir para a inteligência artificial fazer aqui, né, ficou bem, uma interface, assim, muito similar, muito parecida, né, com o chat APT. Bom, aqui, então, pessoal, é aqui, você vai pedir para criar as imagens, coisas, né, então, aqui, né, olha aqui, ó, imagine uma imagem, vou clicar aqui para ver, né, e olha a qualidade das imagens que tem aqui, né, olha que legal, uma cidade com caros voadores, um chefe preparando, ou seja, e você pode pegar aqui e criar algumas formas, uns fóruns de criativos também para você, daí, né, olha aqui como tá ficando legal isso. Tem muita coisa aqui. Agora, claro que a comparação, pessoal, vai funcionar lá nos nossos campanhas, né, dentro da nossa campanha, onde nós ativamos os criativos adventos de mais, e aí, com o criativo básico que você colocar lá, ele vai criar algumas imagens de sugestões para você colocar lá para a sua campanha rodar. Figurinhas de aniversário, divertidas, e você também pode pedir aqui, ó, né, descreva uma imagem para a meta. Então, por exemplo, vou colocar aqui, uma moça segurando, vamos ver a qualidade, um celular com o celular, é, uma moça segurando um celular, demonstrando, demonstrando, estar muito feliz. Mas, vamos ver o que que vai dar. Podem ver aqui, ó, como eu falei, já fica os históricoszinhos aqui. Ué. Ah, tá, é porque, bem provável, porque aqui, ó, estamos em, em português, né, traduzido. Vamos ver para o português, não, vamos ver aqui agora. Vamos tentar de novo. Uma, só que deixa eu colocar aqui uma língua normal, traduzido para o português, mas, né, moça segurando um celular. Pronto, já está criando para mim aqui, né, dessa vez deu certo. Assim, como exemplo, né, pessoal, não coloquei nenhuma especificação aqui, altura, idade, cor, etnia, nada, nada. Eu só coloquei assim, então, aqui ele já criou algumas coisas que essas luzes descartavam, mas aqui, ó, já dá para nós, essa aqui, ó. Daria para aproveitar que é uma moça, uma menina, no caso, né, criando, segurando o celular e feliz. Mas, dá para nós melhorar muito mais isso aqui, né, então dá para compartilhar, dá para girar novamente, e expandir, não gostei, posso vir aqui e excluir. Então, olha que legal. Então, está aqui também, né, agora uma forma para você também, mais uma alternativa para que você possa usar aí para geração de imagem, geração de conteúdo e tudo mais, o MetaEye, que vai estar agora sendo aprimorado cada vez mais para você utilizar dentro das suas campanhas, tá ok? Isso aqui é só um demonstrativo, pessoal, de como mais ou menos vai ser dentro do nosso gerenciador de anúncios, tá? Muito bem, pessoal, espero que você tenha gostado e, claro, com certeza, entendido também, tá? Que eu quis mostrar para você aqui um exemplo de como ele vai ficar dentro do gerenciador de anúncios, com essa inteligência artificial da Meta aí, aprimorando todos os nossos criativos, criando criativos exatamente iguais, esses que a gente tem que mostrar aí, que vão ser criados como sugestões para você. Você vai criar um só, vai jogar lá dentro e ele vai criar outros, dando sugestões para você de imagens aí para converter melhor. Acredito que possa ajudar você até converter mais vendas, porque se a inteligência artificial está criando algo, é para ajudar. Acredito eu assim, mas vamos aguardar para ver esses resultados finais aí. Pessoal, para ajudar você também, eu vou estar deixando esse link aqui na descrição do vídeo também, do MetaEye, para você testar aí e ver se está apto para ti também. Vai lá na tua conta de anúncio, verifica lá, as criativas de vantagem já estão disponíveis para ti, comenta aqui na descrição do vídeo também, para mim saber quantas pessoas, se já chegou geral aí para todo mundo também essa opção, ou se não, tem muitas pessoas ainda que não tem essa opção aí liberada, tá? E lembrando também, reforçando com o curso Métodos Subindo Vendas Promocional, Black Friday está aí na descrição do vídeo também, core lá, aproveita, cursos, show de bola, com várias estratégias e produtos prontos, validados para você começar a vender e lucrar hoje mesmo, tá? Então fico por aqui, agradeço a você que assistiu esse vídeo até agora, e até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho